Olá pessoal, estou de volta para dar sequência mostrando alguns template que no caso estou mostrando esse sequência de Simplex City aqui para After Effects e também para o Sony Vegas esse aqui é o Simplex City Volume 4 que ele, vou procurar aqui, onde está isso aqui é um, deixa eu ver vou estar mostrando o Simplex City Volume 4 para o Sony Vega como está aqui e também ele é compatível, o Simplex City também compatível com o After Effects certo, vou ver se está aqui, se não tiver eu vou adicionar aqui é, ainda não coloquei o Simplex City separado, avulso mas enfim, eu vou estar mostrando o Simplex City Volume 4 alguns projetos, ele é compatível também para o Sony Vegas como está aqui o Sony Vegas é um, se você quiser para o Sony Vegas você adquire para o Sony Vegas, se você quiser para o After Effects vou deixar o link também para o After Effects, beleza? Vamos lá então vou mostrar alguns aqui, por exemplo, este template aqui, ele tem 19 segundos você pode 19 segundos e 23 centésimos, então se você quiser transformar em 2, por exemplo, 2 aberturas de 10 segundos, 8 segundos, você vai conseguir, depende da sua habilidade para edição vou mostrar um outro aqui, este aqui também em breve eu vou estar mostrando como é editada, dando uma noção, este aqui tem 32 segundos e 19 centésimos você pode alterar a cor, a cor do fundo, você pode trocar a fonte, você pode trocar a cor da fonte você pode fazer centenas de alterações aqui, inúmeras na verdade, de alterações, depende do gosto do seu cliente, entendeu? do seu cliente quer, ou você mesmo vou mostrar este aqui beleza, tudo certo também é a mesma foto, você pode alterar tudo, este aqui tem 18 segundos vou mostrar mais uma só para finalizar e vamos lá vou mostrar este aqui só para finalizar este aqui tem 20 segundos uma introdução, depende da da sua do que o trabalho você vai fazer, seja para cliente, para você mesmo introdução para o seu canal, no YouTube ou TV online, enfim o que você quiser, olha este daqui sensacional também eu tenho vários projetos de áudio, você vai adicionar, por exemplo você veja que que aqui está rolando este IBG aqui, esta vinheta, esta duração desta introdução é de 30 segundos para você ver então você pode agilizar este rastro aqui, de neon aqui, agilizar, você pode fazer a coisa mais rápida para dividir e pode adicionar, por exemplo este aqui está bacana porém está sem áudio você pode ter um áudio e eu também só que eu tenho a como se chama essas essas neon que passam aqui fica legal que você coloca um efeito sonoro de rastro seguindo o neon botar um efeito junto eu também tenho esses efeitos embora não está exposto no mercado livre não eu, se você quiser tirar áudio dessas transições aqui eu tenho um super pacote mais ou menos não sei se é 400 400 eu acho vou deixar o e-mail aparecendo na tela caso você queira entre em contato aí fredsport.com então é isso aí já já eu volto mostrando mais outros o template volume 5 simplex city compatível para o sony vegas e também para o after fact então galera aqui eu vou deixar o link lá abaixo aqui desse pacote de simplex city volume 4 e também dessa loja completa aqui onde você vai encontrar a partir de 25 reais aqui ó sem juros um super dvds aqui com mais de 24 pacotes de efeitos de estilo para o pro show produz produz 6 e também vai o 5 incluo certo e outros templates aqui se você quiser valeu galera até mais